Neste final de semana teremos aí o mutirão fiscal, onde vai promover para o nosso município muitas coisas que você pode ficar sabendo a partir de agora. Estamos aí com o juiz da nossa comarca para falar a respeito do que vai acontecer neste final de semana. Doutor, que nós podemos esperar da população comparecer. Então, seria muito importante quem tem algum débito fiscal com o município, município, Estado e União não entram, são apenas os débitos municipais. É a última data para conseguir um parcelamento e, às vezes, um benefício com redução à isenção de multa, que será agora dia 7 do 10 de 2023, este sábado agora, portanto, das 9 até as 15 horas, 3 horas da tarde. Aqui no bairro Jardim Sapezal, em frente à Igreja Santa Luzia. Então, o procurador do município estará lá, junto com a equipe da prefeitura, realizando esse tipo de acordo, podendo ser parcelados os débitos em até 24 vezes, podendo ter o desconto total de até 90% em juros e multa. Então, é um benefício muito grande, porque se a cobrança virar uma execução fiscal, o que é uma execução fiscal? Um processo que corre aqui no fórum. Esses benefícios de parcelamento e de até 90% de redução de juros e multa, isso não vai existir. O valor será integral, além de ter que pagar custas para o Poder Judiciário, honorários, advocatícios. Então, se tem uma pendência tributária relacionada ao município, compareça, converse com o procurador do município, porque isso ajudará bastante em até 24 vezes. As condições são boas, então isso ajuda demais. É para que todos que tenham algum problema financeiro consigam honrar as dívidas para não ter nome sujo, valores em conta penhorados, imóveis, bens móveis penhorados. Então, isso é uma facilidade, uma possibilidade de evitar problemas maiores. Então, acontece nesse sábado, né? Neste sábado, dia 7 do 10 de 2023, a partir das 9 da manhã até as 3 horas da tarde, 15 horas. Então, ninguém pode perder essa oportunidade. Ninguém pode perder, porque não virará um processo. Firmando esse acordo, olha, eu só posso pagar em 24 vezes. Tudo bem, faça o acordo, firme, assine, traga um documento, traga um documento pessoal. Isso será pago na medida do acordo formulado e não virará um processo, evitará uma dor de cabeça.